E aí pessoal, beleza? Vou ensinar vocês hoje como fazer o nó SF da maneira mais fácil possível, pelo menos que eu conheço esse método eu aprendi com o pescador Zenizir lá do Pesca Amazônia tem até um vídeo no Youtube que eu aprendi com ele faz bastante tempo e eu achei muito prático e desde então eu sempre fiz assim, nunca tive problema e a vantagem que eu enxergo nesse nesse modo de fazer aqui o nó já fica esticado já fica bem pressionado conforme você vai fazendo não precisa ficar apertando então o primeiro passo é se vocês passarem a linha da carretilha aqui, como se fosse passar nos passadores e amarra a linha multifilamento na vara ou mesmo no passador onde você quiser e vai ficar assim você vem com o líder de flow carbono e passa assim por baixo usando pra ver legal passou por baixo a gente vai fazer o que? só isso uma pra cá outra pra cá uma eu faço esse procedimento nove vezes ou dezoito né cada cada lado nove vezes dois dois três três quatro quatro cinco cinco seis seis sete sete oito oito nove nove foi e olha como é que fica bonito bem acabado já fica bem esticado nove vezes eu sempre faço nove vezes independente do diâmetro da linha que eu tô usando zero de ser zero dezesseis né aqui eu deixo a função apertada né pra o nó ficar apertado já agora completado nove voltas eu abro aqui posso soltar o nó aqui e agora a gente vai fazer a finalização do nó aqui tá a linha principal multifilamento aqui tá excedente pode cortar um pouco se ficar uma rebarba muito grande né aí aqui assim ó vai fazer ó uma laçada aqui ó vai passar de três a quatro vezes eu passo quatro assim ó laçada passo por dentro uma duas três quatro quatro aqui passa o excedente pra cá ó ficar pro lado do nó segurou a gente vai desfazer essas voltas quatro vezes também uma duas três quatro dá uma umedecida porque agora a gente vai apertar ele puxa a ponta excedente só fazer isso aí que beleza ó rápido e fácil já fica apertado ó agora é só cortar as pontas excedentes essa daqui né multifilamento e essa daqui do flor carbono queimar as duas pontas e partir pra pescaria beleza espero que tenham gostado muito um feliz muito quebrar as duas pontas quebrar as duas pontas efe efe quebrar as duas pontas efe a